Na poeira, é assim que os moradores aqui do bairro Itamaraty vivem há mais de 20 anos. Os moradores reclamam e não sabem por que, até hoje, a prefeitura não tomou uma medida e não veio aqui solucionar esse problema que eles passam todos os dias. Tem 18 anos que eu moro aqui e sempre foi assim, nunca mudou. É muita promessa, promessa, mas o bom quer cumprir nada. E como que é o dia a dia de você aqui? Para pegar ônibus, para sair de casa e trabalhar? Ah, o ônibus aqui também é precário, não tem, né? Tudo que a gente vai fazer tem que subir lá no Tranalto, né? Muita poeira, época de chuva, muita lama e época de seca é muito mato, né? Então, gostaríamos, assim, que olhasse por nós aqui no bairro Itamaraty. A gente fica pagando uma coisa para ser mal usada, né? Só para dizer que está com asfalto. E não vai um mês, dois meses, já acabou, né? A alegria, aí vem a revolta maior, a revolta maior ainda, né? Devido a essa... as faltas de cuidado, né? Que nem tão... quando diz que vem fazendo reformas, né? Tampando os buracos aí, gastando ainda mais o nosso dinheiro. Ao invés de ser investido em outras áreas, né? Principalmente educação, saúde. Olha, aqui a gente precisa... o prefeito interessa, olha mais por a gente. Porque a gente tem um bairro... tem bairro que já saiu primeiro. E a gente está sem... sem estrutura, sem nada. A gente precisa de uma ajuda dos políticos. Quero que pelo menos o político ajude a gente para ver se sai assim. É como se vê aqui, olha, do jeito que está, né? Nessas condições. Então não tem como a gente conviver. Todo dia à tarde eu passo a candidata a fazer uma propaganda. Diz que ele que vai... que é projeto dele, emenda dele, poeira a zero. Que é o Totó Sérgio. Eu acho que não é correto, porque se ele embora aqui no pré-nalto, nunca teve privilégio de vir aqui comunicar com a comunidade. porque que agora ele não vem conversar, conhecer os problemas gravíssimos que tem na rua, que nós temos 20 anos, que passa essa grande dificuldade. E ele não vem. O prefeito está correto em fazer a parte dele. Inclusive, ele sempre está de parabéns. Mas se esses candidatos vêm aqui fazer campanha, que ele enganou o povo, é incorreto. É política, já são políticas viciadas. E nós não concordamos com isso. Eu não concordo.